Estão nos assistindo, pode ser? Faça um verso de improviso, faça um convite de trova Porque a coisa é das buenas e a ideia se renova Compartilhem com os amigos a tradição de uma prova A tradição de uma prova Neste momento eu te juro Que eu chego tá arrepiado e na tradição me seguro Compartilhem com os amigos a live da Dom Arturo Ai, a live da Dom Arturo Eu te digo muito obrigado O negócio é em dezembro e eu já estou preparado E vou chegar bem pra jola num potro de queixo atado Num potro de queixo atado, sei que tu não vai fazer feio Eu sou lá de livramento, do meu Rio Grande eu esteio Vai tremer o chão da querência Aqui na pista desteio E aqui na pista desteio Um convite pra cantar Eu sou um índio a cavalo e na trova pra apresentar E se eu sei um pouco de pingo Eu aprendi com a Nomar Tu aprendeu com a Nomar Tu veio desde pequeno E eu sei que na tua roseta Tem carinho e tem veneno Parabéns e um grande abraço Ao grande júrior chileno Há, 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 há